A CIDADE NO BRASIL Porque é um país tão pequeno que não aparece em todas as cartas. Cabo Verde fica situado na costa ocidental africana, a mais ou menos 400 quilómetros do Senegal, em pleno Oceano Atlântico. É constituído por 10 ilhas, sendo 9 habitadas e uma não habitada. E é dividido em dois grupos, o grupo de Sotavento e o grupo de Barlavento. O grupo de Sotavento é constituído por 4 ilhas, Brava, Fogo, Santiago, que é o capital, onde fica o capital do país, que é a praia. E a ilha do Maio, esses constituem o grupo de Sotavento. O grupo de Barlavento, que está mais ao norte, é constituído por 6 ilhas, sendo 5 habitadas e uma não habitada. Cada ilha tem os seus rasgos culturais próprios. Mas nós funcionamos como uma nação. É um único povo. Compreendemos todos uns aos outros. E quase somos uma família. A ilha de Santiago, a primeira habitada, é considerada a ilha mais africana, porque é ali, precisamente, que chegaram os descobridores e é ali que chegaram os cravos da costa ocidental africana, para o povoamento das ilhas, juntamente com europeus. E é uma ilha que, a cor da pele das pessoas, é mais escura. E a cultura é a cultura que mais aproxima a cultura africana. Porque, na maneira de ser do santiaguense, aproxima-se mais ao africano do continente do que as pessoas das restantes ilhas. Cabo Verde está a ser utilizado como uma potência para troca comercial entre África e Europa. E isso é muito importante para nós, porque o mundo reconheceu a posição geográfica de Cabo Verde como ponte de união entre África, Europa e América. Porque nós estamos nessa encruzilhada. O cinema tem uma função importante, sim, mas ainda não chegou aonde nós pretendíamos que chegasse. O cinema ainda não é prioridade em Cabo Verde, mas deveria ser. Porque Cabo Verde tem todas as condições, com a sua estabilidade política, com uma cultura rica, com paisagens naturais muito belas e muito ricas. Cabo Verde, perfeitamente, neste mundo global, poderia servir de ponte também de união dos homens do cinema. quando iniciativa deste género, parte da sociedade civil, com o objetivo de unificar e de dar oportunidade aos sinestres da língua portuguesa, particularmente dos países que não têm possibilidade de ter visibilidade numa situação diferente do surgimento do Cinepor, é de muito extrema importância. Porque o Cinepor não só dá visibilidade ao produtor, ao realizador, mas também dá visibilidade aos países, às imagens dos países. Neste Cinepor, está a ser homenageado Cabo Verde. Está a ser homenageado um realizador de topo em Cabo Verde, é o Leão Lopes. Isso é muito importante para nós. Milhares de pessoas que vão ver a imagem de Cabo Verde, que vão conhecer Cabo Verde, mas também que vão conhecer o nosso sinestro, o nosso amado sinestro Leão Lopes. Sinaporte, de certa maneira, está a dar conteúdo e substância àquilo que as políticas culturais da CPLP não estão conseguindo até agora. Bem, há a Sinaporte e a possibilidade e capacidade de organizar este encontro que se amplia e que nos faz, de certa maneira, cruzarmos aqui, especialmente no Brasil, e que nos dá uma visão desta nossa comunidade que, a partir do nosso país, nós não temos. Energiza. Luz. Imaginação. Realização. Também para o cinema na Paraíba.